Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje mais uma partidinha no mapa estufa. Cada equipe por si, Buntless, Field e Rastline galera, isso mesmo. Vamos ver com o que é. Ah, o Jogos P90 mesmo. Veja o que a gente vai conseguir aqui, a partida acabou de começar. Tem cara aqui. Estou com os perversos aqui, a partida é ali. Tô com os perversos aqui. Tô com os perversos, a partida é ali. Valeu, meu parça. Caralho caralho mano, tem de cara com uns 50 negros, TDM é foda cara, TDM, o bagulho pega mesmo velho, é sempre assim velho, você já nasce já, você fica na barra de dedos, mas o cara é com a aluninha, que vai para dentro de todos os outros, RGB perda, prestamor você, o segundo, bater pro retorno, ligger para a�mola, pilhas de cor, quando martes de cor, façam ele, Não dava pra pegar os dois, o outro virou bem na hora, parece que deu um sexto sentido no cara velho, apesar que eu tô sem silenciador também, se o cara for ligeiro já vê no mapa pipocando direto cara, P90 muito forte velho Hum, matei mas morri, cês viram onde eu nasci né cara, depois cês falam que eu sou mentiroso, que eu sou chorão, porra, mano eu nasci na linha de tiro dos caras velho, é foda isso, aceito o mano na bunda já Nossa senhora, tudo bem, porra, tudo bem, porra, tudo bem Que meu Deus, meu Deus Vocês querem destruir, é isso que está acontecendo aqui? Vocês estão vacilando pra ele Jesus, eu tô pegando um porra, tô indo Nossa, velho, treminho mais que velho com mal de parques também Pô, tá que parião Vocês já estão desistindo? Estão fazendo vocês parecerem estúbidos A partida tá equilibradíssima, velho Jogando um molotov Nossa, bicho Telhado, ah, certeza Certeza que era camper de telhado, velho Os caras já estão abrindo vantagem Eu não perdi o telhado aqui É mato, velho Mato, mato, mato Tô caindo tudo, enfim, caindo Vamos por sempre Eu não vou botar o Toninho Nossa, bicho Mato, mato, mato Mas que droga, perdemos um Que susto Falei os eles daqui Alguém acabe com ele Cadê, cadê o cara? Sai, 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 sai Sai, sai Que susto de vocês Peguei os tantos Que susto 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 Mano, corri Ainda deu um pulão E a freg me pegou Ainda, cara Que pariu, bicho Próximo Ei, cara Perto da estufa Aí vai uma bomba e muitas Só vai fora Peguei ninguém, peguei ninguém, peguei ninguém Caralho, caindo com o cu já, pegando fogo nessa c... Calma, filho Caralho, cara, o que eu boto aqui já morreu? Cara, perto do banco de três Os caras estão em cima, velho, estão em cima Estão todos nascendo aqui em cima Caralho, velho Se o time tivesse jogado um pouquinho melhor Caralho, caralho Puta que pariu, já pensou se eu mato esse cara ia ser muita sorte Caralho, velho, estou gastando muita bala na PNB, porque a bala está acabando muito rápido Os caras já viram contagem, caralho Estou pensando que a porta abriu não abre A carga está armada Peguei um kit médico Tem nada aqui não, tem Não tem não aqui, não pode vir Mandando o molotov Joguei o molotov lá Sai, sai, sai Caralho Caralho Não consigo fazer nada aqui, me ajuda Meu Deus do céu O cara está sentando um rei em mim aqui Eu tentando dar a volta, os caras já estão nascendo aqui Os caras já estão nascendo aqui, os caras não me acham Pensei que eu queria ser malandro Caralho, estampado de cara aqui Nossa Aquele já era Ela veio querendo me dar facada, bicho Aí não, né professor Aí tu me arrebenta Tem um cara pra caralho ali Caralho, 48 de ajuda Nossa, ainda peguei um, pelo menos levei um, né Já ia morrer mesmo Caralho, mano, esse pau ficou tudo pra mim Deixa eu ver quanto a gente fez 14 barra 7, galera Mas acabamos perdendo aí Mas é pra mostrar mais a fase também, né E o que importa é a gameplay, né O time nojador, a gente não pode fazer nada Mas quer deixar aquele like, favorito pra ir na divulgação Se não é inscrito no canal, me gusta, no curto, se inscreva que mais vídeos vai esse virão Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fui, galera Um abraço Fui, galera